E é isso aí galera, boa tarde, tamo junto e misturado aí né Vamos dar um pulinho aí em Macaia, dar um rolê nesse final de semana aí, em Domingão né É o seguinte No final de semana passado a gente tinha Gravado um vídeo aí falando que tinha colocado a gasolina Shell V-Power Então a gente acabou colocando a gasolina comum Então hoje a gente realmente colocou a gasolina V-Power Que é meio azul, certo? Na Phaser 250 Então a gente vai Vai ver se realmente ela dá o resultado mesmo Parece que ela tem uma porcentagem maior de octanagem né Pelo que o rapaz explicou lá Então vamos ver qual que é o desempenho dessa gasolina V-Power Lembrando que ela tá 5 pila Tá bem mais cara que a Comum né A Comum tá 13 centavos mais barato Ou seja, 4,87 se eu não me engano A gente vai dar uma experiência aí Espero que o áudio seja bom aí pra vocês né É isso e muito obrigado a todos os seguidores do canal Não sabemos se vai realmente dar diferença Não sabemos se iremos fazer o teste dela Mas olha só, vamos poder morrer Vamos Instanter Vamos aprender o teste do teste do teste do teste 30 Mas vamos sentar Esse é um mega Acho que Mas o hotel foi dado esse dia Vamos lá. 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 Não deu pra testar que tinha um carro na frente, cara. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente vai ficar aquela reducida assim. Vai tentar pegar o propagar, na verdade é igual a um bolê mesmo. Estou chegando em Jacir, pra quem que acompanha o canal aí no Edmina do Desenconheça, estamos entrando em Jacir. Mano, no buraco, você cai num buraco desse aí, cara, você... Esse aqui abra a roda da moto, você empina ela ou entorta. Infelizmente esse é o nosso Brasil, né? Vamos ultrapassar no momento, porque tem possibilidade que o carro vire à esquerda ou à direita, né? . . . . Vamos lá. 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 Vamos lá.